Campeonato Brasileiro está pegando fogo, meu amigo. A adrenalina está altíssima no Brasileirão desse ano. E hoje tem Cruzeiro e Vitória direto do Mineirão às 16 horas. E o Vitória precisa pontuar. Esse vai ser meu comentário desse vídeo. O Vitória precisa trazer pontos de Belo Horizonte. Porque é confronto de seis pontos. Entendeu, não? Por que seis pontos? Porque você não pode deixar o Cruzeiro, que é um de seus concorrentes direto, no seu campeonato, se distanciar de você. É isso. Beleza? Então vamos falar sobre isso, vamos trazer as informações do jogo. Mas antes, eu queria desejar a você uma excelente semana. Talvez você esteja aí, meu amigo, cabisbaixo, triste, devido aos problemas que você vem enfrentando, as situações difíceis, talvez de ordem familiar, saúde, desemprego. Mas eu quero lhe dizer que não existe tempestade que dure para sempre. Uma hora tem que passar. Agora, você tem que ser forte, você tem que ser guerreiro, um batalhador. Acredite, tenha fé em Deus, faz a sua parte. Vai dar certo. Falo com propriedade, já passei muita coisa em minha vida, resisti, fui forte e superei. E você também vai superar. Beleza? Não sei para quem serviu, mas para alguém vai servir. Alguém precisava ouvir isso hoje. Tá bom? Que Deus abençoe, meu amigo. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Vitória. É, meu garoto. Campeonato Brasileiro, que Vitória não disputa desde 2018. E a gente não estava ambientalizado com essa adrenalina, né? Com essa pressão terrível que é o Brasileirão. É um campeonato de 20 times, mas nós temos dois campeonatos dentro do Brasileirão. Como assim, Marcos? É, nós temos um campeonato dos clubes que vão brigar entre os 10. E um outro campeonato de clubes que vão brigar ali do 11º ao 20º. Claro que tudo isso é perspectiva. Na prática, tudo pode ser diferente. Então, você vê ali um campeonato, por exemplo, do Vitória. Eu posso colocar ali 10 times. Vitória e mais 9. Que é o campeonato da gente, pelo menos em termos de perspectiva. Você tem o Cuiabá, você tem o Atlético Goianiense, você tem o Corinthians, você tem o Vasco. Você tem o Juventude, você tem o Cruzeiro, você tem o Bahia, você tem o Fortaleza, você tem o Criciúma e o próprio Vitória. Eu acho que o nosso campeonato, de antemão, em termos de perspectiva, de projeção, nosso campeonato é esse. Beleza? E aí, meu amigo, é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Quando você vai para desempenho, quando você vai para competitividade, quando você vai para entrega, o trabalho que vem sendo feito, diretoria, comissão técnica, jogadores, o Vitória realmente tem dado todas as condições possíveis, em termos de profissionais, de tecnologia, tudo. Salários pagos antecipadamente, bicho pago todos os jogos também, tudo. Então, isso é uma coisa à parte. Competitividade, o desempenho da equipe, o trabalho do técnico Léo Condé, tudo isso aí é show de bola, meu irmão. Pode ter certeza. Mas o ponto que eu quero chegar é que o campeonato, ele por si só, ele joga para você uma carga de pressão. Ele joga para você, sabe? Ainda mais quando você está dentro da zona de rebaixamento. Ah, Marcos, mas o Vitória tem os jogamentos. Isso foi, isso não foi benéfico para o Vitória. E se o Vitória tivesse ido lá em Cuiabá e ter conseguido os três pontos, por exemplo, hoje estaríamos com quatro pontos fora da zona de rebaixamento. E com certeza você muda o seu emocional diante disso, lhe dá mais tranquilidade para trabalhar. Agora, quando você tem um ponto dentro da zona de rebaixamento, você fica em alerta. Você fica, não vou dizer que você fica em desespero, mas mexe com o seu emocional. Não tenho dúvida disso. Então, como falei, existe algo chamado desempenho e competitividade, mas existe também algo chamado pontuação e colocação na tabela de classificação do campeonato brasileiro. Por exemplo, o Vitória fez um jogo que, ao meu ver, era justo trazer o empate contra o Palmeiras. Acho que seria correto, acho que seria justo o resultado ter sido 1x1. O Vitória jogou para isso também. Eu acho até que respeitou demais o Palmeiras. Mas não trouxemos ponto nenhum. Contra o Bahia, nós tínhamos o resultado na mão. Um bom desempenho, um time competitivo, mas que os três pontos não vieram. Então, diante disso, diante desses pontos não terem vindo, eu acho que a gente precisa realmente se atentar, porque nós não podemos sair do jogo de hoje ao final, às 18 horas, e dizer assim, poxa, o Vitória fez um grande jogo. O Vitória merecia o resultado, mas o Vitória não venceu. Eu acho que não cabe isso hoje, porque é um jogo de seis pontos. Tudo aqui, pessoal, é supondo, tá? É só exemplificando. Por que eu estou querendo chegar nesse ponto? Para nos alertar. Para alertar também, inclusive, a comissão técnica, os jogadores do Vitória, a diretoria, que é um jogo, de fato, importante. Por que é um jogo de seis pontos? Porque o Cruzeiro tem quatro. É seu adversário direto na tabela do campeonato. Se você perde, o Cruzeiro vai a sete. Você fica com um. Ou seja, para você ultrapassar esse adversário, vai precisar de, no mínimo, três rodadas. O Cruzeiro vai ter que perder três. E você ganhar duas, pelo menos, e empatar uma. Olha a dificuldade que isso impõe. Aí você pega outros times também, que têm a mesma perspectiva sua. Vamos analisar aqui. O Vasco já tem quatro pontos. O próprio Juventude, quatro pontos. O Bahia já tem sete. O Criciúma tem cinco. O Fortaleza tem quatro. O Fortaleza, o Juventude, o Corinthians. São times que ainda vão jogar na tabela. Também, como o Vitória. Ah, Marcos, o Vitória tem os jogamentos. Eu sei. Mas só pelo fato de você estar dentro da zona de rebaixamento com um ponto, isso lhe dá uma pressão muito grande para você pontuar. Então, se o Vitória já tivesse ganho lá em Cuiabá, por exemplo, estaria com quatro pontos, muito mais tranquilo, com o emocional muito mais tranquilo para desenvolver um bom futebol. Mas não aconteceu. O jogo foi cancelado, foi adiado, e o Vitória só tem dois jogos. Então, meu amigo, é esse ponto que eu quero trazer. Eu prefiro hoje que o time não jogue tão bem, que o time não seja tão competitivo. Eu sei que quando você é competitivo e tem um bom desempenho, você tem chances maiores de vencer. Mas isso não aconteceu contra o Bahia. Isso não aconteceu contra o Palmeiras. Tivemos bons desempenhos e não trouxemos os pontos. Então, hoje, eu prezo, me perdoe dizer isso, mas eu prezo, sim, pela pontuação. O Vitória não pode perder o jogo. Eu prefiro chegar no final do jogo hoje e dizer olha, o Vitória jogou mal, mas trouxemos os três pontos. Eu prefiro dizer isso ao final da partida do que dizer que o Vitória jogou muito, que nadou, 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 mas que não trouxe três pontos. Não, não quero isso. Então, é um alerta para a comissão técnica, para a diretoria e para os jogadores. Hoje, tem que pontuar. Beleza? Então, era esse também o entendimento que eu queria trazer para você, torcedor. Não estou aqui fazendo críticas ao elenco, à diretoria, nada disso. Pelo contrário, estou junto. Estou junto e misturado. E acredito no Vitória, porque tem me dado esperança pela forma que vem jogando. Mas hoje, nós precisamos dos três pontos. Beleza? Então, é isso aí. Vitória tem oito desfalques para o jogo de hoje. Mas antes, eu queria falar para você da Uniagro, rapaz. Na fazenda, no estádio agro, em todos os campos. Vamos passar rapidinho o vídeo da Uniagro e a gente volta para concluir mais informações, provável escalação do Vitória. Beleza? Vamos lá. A Uniagro é distribuidora Bayer, na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães e Rosário. E no Tocantins, em Porto Nacional, Marianópolis, Guaraí, Gurupi e Araguaína. O produtor rural também conta com a consultoria em fertilidade de solo, da Unifert, distribuidora BioQim e a Unibater, que atende as necessidades de operações de seguros de preços e de câmbio. Também é patrocinadora oficial do Esporte Clube Vitória, divulgando sempre a força do agro. Uniagro, o agro em todos os campos. Pois é, meus amigos. Como falei, o Vitória tem oito desfalques aí para o jogo dessa tarde de 16 horas no Mineirão. O Dudu e o Camutanga já estão na transição. Perspectiva de voltar contra o Botafogo quinta-feira. O Everaldo e o Cáceres, pelo menos aí mais 25, 30 dias para estarem de volta. O Castilho, o Rodrigo Andrade e o próprio Felipe Vieira, que já estavam voltando, vão precisar aí de mais algumas semanas, tá? Para resolver o problema que eles têm. E o Luiz Adriano não é problema físico, mas é de ordem viral, né? Digamos assim. O jogador pegou uma virose, está com sintomas de febre, de vômito, dor no corpo. Foi vetado também para essa parte do Luiz Adriano, que tinha perspectiva de, inclusive, ser titulado Vitória, né? Mas, infelizmente, teve esse problema de saúde. Para montar a equipe, eu vou explicar porquê que eu acho que vai ser essa equipe, que eu vou trazer para você agora. Eu tenho um entendimento. Não é uma informação. Eu não sei a equipe titular definida pelo técnico Leocondé, mas eu imagino que seja essa e eu vou explicar porquê. Então, é Lucas, Zeca, Bruno Vini, Wagner, Leonardo e Lucas Esteves. Eu acho que isso daí está consolidado, né? O PK está voltando agora, então deve realmente ser mantido o Lucas Esteves na lateral esquerda. Agora, é o setor de meio de campo, que é onde eu tenho um questionamento. Questionamento, não. Eu tenho um entendimento que eu quero trazer para você com base na escalação que eu vou te falar. Eu acho que vai dar o Willio Oliveira, o Leonardo e o Jean Mota. Por que eu acho isso? Porque o técnico Leocondé sempre joga com o Andrade e com o Dudu. São dois jogadores que, sim, marcam, mas que pisam bastante também no campo ofensivo. E se, por exemplo, ele entrasse com o Willio Oliveira, Leonardo e Luan, ele ia ficar um time muito preso. Ele vai trazer muito cruzeiro para dentro do campo. Então, eu acho que isso não vai acontecer nessa relação. Eu acho que ele vai entrar com o Jean Mota, o Willio Oliveira, Leonardo e Jean Mota, para que o Jean Mota, que sabe jogar de terceiro volante, já jogou de terceiro volante, tem a... Como é que eu posso dizer? Já jogou nessa posição, né? Então, o Jean Mota pode fazer a função que o Dudu faz, que é tirar o time de trás e jogar para frente. E ele não tem hoje, ali no elenco, um jogador com essa característica disponível no momento. O Luan marca, o Naldi marca, ou o Ilio Oliveira marca. O Jean Mota pode marcar, mas também pode sair. Então, eu acho que vai ser assim esse meio de campo. O Ilha, Oliveira, Naldi e Jean Mota. Beleza? Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Acho que não tem mistério também aí no setor ofensivo. Acho que vai ser essa a escalação do Vitória. E quero dar um recadinho para você também agora, para você que é empresário, você que tem sua empresa, e você precisa conhecer como funciona a Layertech do meu amigo Rafael. Então, eu queria lhe pedir que você acessasse aqui o link na descrição do vídeo, falasse diretamente com o Rafael pelo WhatsApp. O link, você vai clicar, vai cair direto no WhatsApp da Layertech. E aí, ele vai te passar os planos, como funciona, como que faz para proteger a sua empresa. É importante você que é empresário ter esse conhecimento. Beleza? Então, Layertech, nosso novo parceiro, e peço a você que fortaleça também esses parceiros aqui do Resenha do Leão. Tá certo? Então, é isso, pessoal. 16 horas tem Vitória. Vamos torcer para dar tudo certo. Vitória trazer três pontos lá de Belo Horizonte. E também temos aqui conosco o Cantos Race. Você vai clicar lá no Instagram, arroba Cantos Race, e vai conhecer a saga do Esporte Clube Vitória. O Cantos Race orienta, ensina as pessoas a fazerem apostas esportivas. Beleza? Então, para você, um excelente dia. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no Resenha do Leão. E muito obrigado por tudo. Valeu? Um abraço, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!